Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada ave maria é uma rosa que oferecemos a Nossa Senhora. Quando rezamos o Santo Rosário completo, oferecemos um buquê de cento e cinquenta rosas à Virgem Maria. Nossa Senhora do Rosário, que todos te amem e sintam o poder de tua intercessão e o fruto de tuas abundantes graças. Concede que todos os pecadores aos teus pés se arrependam e reencontrem Jesus, fonte da paz e da verdadeira felicidade. Que também eu o reencontre, hoje e na hora da minha morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, ofereço esse terço a todos do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Que a natureza e Deus tenham piedade de todos nós. Que todos encontrem a paz e amor. Que os seres humanos não sejam mais castigados pela fúria da natureza. Que o planeta Terra seja a lar de todos os seres vivos. Que o ódio, rancor, raiva, inveja, tristeza suma de nossas vidas. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora do Rosário, dai-nos a graça da vossa infinita misericórdia. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, nesse vale de lágrimas. Ei, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.